Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho com comprinhas e são comprinhas que eu fiz no Ebay, em sites da China, Ebay, Born Pre-Restore. Um outro site que não é da China é o ACW e demorou 4 meses da ACW, eu fiquei louca. E também tem uma coisa da loja Charme de Menina. Então, vamos lá para as comprinhas. Primeira coisa, vou mostrar do Ebay. Eu comprei dois saquinhos de berloques. Eu tenho a minha pulseira Pandora e eu comprei na loja de uma amiga e eu paguei R$30,00 cada berloque, mais 20 e poucos a pulseira. Então, saiu bem caro. Aí eu queria encher mais ela, né? Não ia pagar R$30,00 cada berloque. Eu sei que na 25 de março tem também, mas é um pouco mais barato, mas eu não ia até 25 comprar, né? Então, eu achei no Ebay saquinhos, que são tipo... Ah, eu não lembro o preço, mas é bem barato. Eu vou deixar para vocês aqui o preço cheio de berloques. Tá certo que a gente não pode escolher, não tem significado, mas é que eu quero encher, sabe? Eu quero ter mais de uma pulseira. Então, eu não ia gastar tanto. Eu tenho uma que tem significados e outras que eu vou encher de coisa. E já tenho bastante berloques. Veio esses dois cheinhos. E a qualidade é muito boa, gostei. Eu comprei também algumas pulseirinhas, só pulseira, mas ainda não chegou. Quando chegar, eu vou mostrar para vocês. Bem... Coração. Esse aqui eu achei bonitinho. É um pezinho. Pezinho. Uma joaninha, eu acho. Sei lá. Um bichinho. Então, vem assim, variado dentro do saquinho. A gente não pode escolher, mas é exatamente para isso. Para dar uma enchida na sua pulseira, né? Aí, pedi no ebay esse clássico, né? Que é esse shortinho de renda. Para usar na praia e tal. Eu não tenho coragem de usar no dia a dia, assim. Porque fica muito curto para mim. Eu sou alta e tenho quadril largo. Eu uso 42. Eu pedi o XL, que é o Extra G. E ele fica bom para uma pessoa que usa 40, assim, sabe? Ele vai ficar perfeito. Para mim, ele ficou um pouco curto. Mas dá para usar na praia, tranquilo. Eu vou usar na praia, né? Com um biquíni por baixo. Acho que vai ficar bonitinho. Também vou deixar o vendedor aqui embaixo para vocês. Comprei esse que está super em alta, né? Esse shortinho, assim, assimétrico, que fala. Esse também é o XL, ó. E é a mesma coisa. Ele veste bem uma pessoa que usa 40. Com uma pessoa que, né? Tem um popô grande. Ele ficou curto. Na frente ficou perfeito. Ficou até larguinho, assim. Mas atrás, ele é um pouco mais curto. Então, atrás ficou aquela, assim, coisa loira do tchan, sabe? Aquela shortinha do tchan. Mas também dá para usar na praia. Vou usar. Aí no eBay também comprei duas coisinhas da Tony Moly. Um é essa Hello Bunny. Que é um perfume sólido com essa embalagem. Que é de matar qualquer um, né? E ele é assim, ó. Vem com a proteçãozinha. Ah, e ele tem um cheiro bem gostoso. Floral, assim. Meio floral, meio docinho. Meio floral. É um cheiro bom. E serve para você passar. Se deixar na bolsa. E quando você esquecer de passar um perfume. Você dá uma passadinha e pronto. Não vaza, não tem problema. Achei bem legal essa compra. No eBay foi baratinho. E comprei essa boquinha. Esfoliante labial. Ele vem assim, ó. Tony Moly. E ele é um esfoliantezinho, ó. Para você tirar as pelinhas mortas da sua boca. Fazer uma esfoliação e passar aquele batom mate que destaca as suas peles mortas. Então, achei legal. Ainda não usei. Comprei na loja Charme de Menina a Naked Basics. Sério. Demorou muito. Demorou três meses, eu acho. Eu até reclamei com a Sabrina, que é a dona da loja. Eu fiquei nervosa, porque eu fiquei preocupada, né? Mas, tá demorando mesmo as encomendas dos Estados Unidos. Teve... A próxima que eu vou mostrar demorou quatro meses. Então, a coitada da dona não tem culpa, né? Mas a gente acaba perguntando, né? Para ver o que aconteceu e tal. E ela me deu toda a assistência. Foi bem educada. Adorei o atendimento. Mas realmente demorou. E a Naked Basics, que vocês conhecem já, né? Veio essas cores. E realmente é tudo que falam das sombras da Urban Decay. É super pigmentada. É muito macia, assim. Muito gostosa a sombra. E eu tô até com pena de usar. Agora eu vou mostrar o que eu comprei na Born Pretty Store. Que é também parceira do blog e do canal. Eu tenho cupom de desconto. Vou deixar o link da loja aqui embaixo. E o meu cupom, quem quiser. Comprei. Essas duas barrinhas aqui. Que eu ainda não tirei. Uma barrinha rosa e uma lilás. E serve para pintar o cabelo. Quem quiser, eu posso mostrar como faz para pintar, né? Não sei se interessa a vocês. Mas podem deixar um comentário. Só para pintar assim. Eu vou pintar as pontas. E acho que vai ficar legal. Quando minha prima ver isso, vai morrer. Vai querer pintar também. E é tipo um giz de cera, assim. Que você passa. E vai colorindo o seu cabelo. Sem passar química. Essas coisas. Depois você lava e sai. Então eu achei divertido. Comprei esse batom líquido. Ele vem assim na bisnaguinha. E vem com um pincelzinho. Você abre e ele vira um pincel de lábios. E ele é assim, ó. Vou passar um pouquinho aqui para vocês verem. A cor é linda. É um batom que você passa assim. Passa um pouquinho nos lábios. E fica... É um lip pigment. Está escrito aqui. É um pigmento para os lábios. Achei bem legal. Vou fazer uma resenha no blog. Sobre esse produto. Comprei esse negocinho de pôr no cabelo. Ele é assim. Ele vem com tic-tac aqui na ponta. Então você gruda no seu cabelo. Na foto aparecia uma menina com uma trança aqui de lado. E essas flores assim enroladas junto com a trança. E ficou lindo. Eu tentei já fazer. E fica bem bonito. Ele está comprido com o meu cabelo. Mas é só enrolar ele. Ou cortar a ponta. Sei lá o que eu vou fazer. Achei bem interessante. Para fazer uns penteados aí para o verão. Comprei este delineador. em adesivo. Que vem com esses desenhos. Mas confesso que eu não gostei. Achei muito difícil colocar. Meu olho fica prendendo. Esse primeiro aqui que eu tentei colocar. Ele cortou no meio. O negócio. E... Achei meio... Meio carnaval demais. E sei lá. Comprei mesmo para testar. Acho que era R$99.000. E comprei lentes de contato verde. No final do vídeo eu vou colocar para vocês verem. Porque ou eu coloco a lente ou eu enxergo. Porque eu uso lentes de contato mesmo. E essas aqui não tem grau. Então é difícil para mim. Eu comprei mais para tirar foto. Para fazer um charme. E o preço também lá é bem barato. Achei legal a lente. Não machucou meu olho. Não coçou. Sabe? Tranquilo. E eles me mandaram de brinde estes adesivos para fazer francesinha. Na Born Puristore foi isso. Agora eu vou mostrar o que eu comprei na ACW. Que é a All Cosmetics Wholesale. Que é uma loja aqui. É tipo assim. Um outlet online. E eu acho que a loja é dos Estados Unidos. Eu acho não. Tenho certeza. E... Vende coleções passadas. Vende produtos que estão com defeito. Ou refil. Ou produtos bons. Que simplesmente está lá por promoção. Não sei. E eu achei produtos muito legais lá. E eu resolvi comprar. Foi quatro meses atrás. Demorou muito. Eu já tinha dado como perdido. Nem... Eu nem estava me preocupando mais. E chegou hoje. Fiquei super feliz. Então eu vou mostrar o que eu comprei. Comprei esta base mineral. Da Wet n Wild. Eu vou deixar todos os preços aí no vídeo. E em cima aqui vem a base. E aqui embaixo vem o pincelzinho. Muito legal. O pincel é meio duro. Mas vou testar. Comprei um Chubstick. Da Clinique. Foi muito barato. E agora eu descobri porque foi barato. Porque ele é um mini. Não pode ser assim, né? Um Chubstick. Sei lá. E ele é essa cor. É um tom de boca. Eu gostei. Mas eu prefiro os da Revlon. Tá? Já adianto. Eu acho o gosto da Revlon. Assim melhor. Que é de menta. Esse aqui não tem gosto de nada. E o da Revlon hidrata igual. Então... E é mais barato, né? Claro. Comprei corretivo da L'Oreal. Esse Infallible. 16 horas. E lá no site era um kit. Vinha dois, assim. Mesma cor. E eu pedi a Light. E ele é assim, ó. Um bastãozinho. Eu já usei. Achei legal. Achei bem sequinho, ó. Achei bem sequinho. Gostei. Vamos ver, né? Esse negócio de durar 16 horas. Não acredito muito. Mas o corretivo é bom. Gostei. Pedi este Duo de delineador. É dessa marca Mimimi. Mimimi. E é um delineador roxo. Eu adoro roxo. Lilás. Um lado é esse daqui. Que é esta cor. Eu achei um pouco líquido demais. Mas... Né? Pelo preço. É esse aqui, ó. E o outro é um lado de glitter. Vou fazer uma maquiagem com os dois. Ó. O de glitter é mais pigmentado que o sem glitter. E comprei o batom da Wet n' Wild. Esse aqui é o Wild Shine. Shine. Wild Shine. E ele é extra cor. Eu só achei que ele deveria esconder o batom. Porque a gente sempre acaba batendo a tampa. A cor é linda. Ó. É um rosa bem molhadinho. Eu gosto de batom assim. Pedi um corretivo da Maybelline. Que veio desse tamanho. Muito pequeno. E veio escuro pra mim, infelizmente. Mas eu vou dar pra minha tia. Que ela tá precisando de um corretivo. E eu acho que vai ser bom pra ela. Ah. Eu pedi uma palhetinha da Hard Candy. Que é esta marca aqui, ó. Só que ela veio totalmente em pó. Ela veio quebrada totalmente. Mas também, né? Quatro meses essa caixa voando por aí. Sabe lá Deus onde. Então, realmente quebrou. Não deu pra aproveitar. Fiquei triste. Mas ela vinha com um primer pros olhos. E eu peguei o primer, óbvio. E vou usar. Achei bonitinho. Pedi uma palhetinha da Lancome. Que tava bem barata. E eu tava desconfiada, assim. Se ia vir inteira. Se ia vir só a sombra em refil, sabe? Mas ela veio assim. É muito pequena, gente. Olha o tamanho. Olha o tamanho dela com a Naked Basics. A Naked Basics já é pequena. E ela é bem menor. As sombrinhas dela são lindas. Eu amei. Vou mostrar esse roxo pra vocês. Olha, muito pigmentada. Adorei a combinação de cores. São cores que eu uso bastante. Então, amei essa palhetinha. Aqui tá a Lancome. Aqui atrás tem a descrição. Eu acho que é a original, né, gente? E essa daqui que foi a minha coisa favorita. Da compra toda. Que é essa palhetinha aqui da MAC. Eu não tava acreditando. Quando eu vi a palheta da MAC era R$ 9,99. Falei, não pode ser, gente. Sério. E na foto aparecia só as cores. Não aparecia a embalagem. E quando chegou com essa embalagem aqui, que eu via as blogueiras mostrarem. Era uma coleção, né? De um final de ano, eu acho. E eu achava muito legal essa embalagem aqui. Que tem esse globo. Essas coisas assim que mexem. Esse glitter. Quando eu vi que era essa embalagem, eu morri. E as cores são essas. Eu já enfiei o dedo aqui, né? Rrr, anta. Mas ela veio perfeita. E aqui atrás também tem as descrições, os nomes das cores. E eu vou mostrar essa branca aqui de cima. Que é a Snowball. Essa daqui, ó. Ela é um branco perolado, mas que dá um brilho de várias cores, assim. Furta cor. E tem um tom de azul, prata. Um cinza. Não sei se é preto ou quase preto. Eu amei a combinação de cores também. E fora a embalagem, que eu morri. Tinha muita vontade de ter essa palhetinha, assim. Quem tem paciência, né? De esperar. Quem gosta de coisa barata e tem paciência. Eu vou deixar o site aqui embaixo, pra vocês darem uma olhada. Lá sempre tem promoções. Tem alguns achados. Tem bastante coisinha sem graça, mas tem coisa legal também. Então, vai dar da pessoa ir procurando, né? Agora eu vou pôr a lente pra mostrar pra vocês como que fica. O que vocês acharam? Eu não tô enxergando nada. Por isso que eu tô aqui perto, tá? Porque eu uso lente de contato de grau e eu não enxergo mesmo. Eu tenho 3,5 de miopia. E é tenso. E essas são as lentes que eu comprei. Eu vou deixar o link pra vocês, se vocês se interessarem. Eu achei divertido. Pra tirar foto, fazer talvez um tutorial pra olho verde. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, deixa um joinha. Se inscreve aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau!